Meu coração pediu assim de um jeito Que eu me aproximasse de você Eu vou te colocar dentro do peito E nunca, nunca mais te esquecer Você apareceu na minha vida A página colorida da imaginação Agora eu preciso estar contigo Fazendo seus carinhos meu abrigo E obedecer a voz que vem do coração Meu corpo quer te amar Meus lábios querem seus beijos Seu jeito de me olhar Só me faz viajar Num mundo de desejos Eu nunca amei assim Estou apaixonado Eu quero te tocar E não vou mais ficar Sem você do meu lado Do fundo do coração Pra vocês Você apareceu na minha vida A página colorida A página colorida da imaginação Agora eu preciso estar contigo Fazendo seus carinho Fazendo seus carinhos meu abrigo Eu nunca mais Eu nunca vejo Eu nunca beijos Eu nunca beijos Eu nunca beijos Eu nunca beijos Quero falar da ótica nacional Quero falar da Gira Sol Tintas Mercado Machadinho Gráfica Roma Posto Xodó E ponto Ford Lembrando que lá na Carvolândia Você vai encontrar carvão e bebida Com a Marilda Bebida geladinha Quero mandar um grande abraço Pro meu amigo O Dorival e a Terezinha Lá do Senas Móveis Usado Precisou de móveis usados Aí no bairro Martins Procura o Dorival Dorival tem de tudo Pra você Lá no Sena Móveis Usado Né Dorival Acabou com apaixonado Vamos cantar mais? Sim, vamos sim Então vamos lá Mais um modão É o seguinte Eu queria convidar Um amiguinho nosso aí É um fera Na Santona É o Lucas José Você conhece, né? Conhece Tá ficando apaixonado demais Chega aí Lucas José Pra acompanhar o Tony Marques Tô indo agora cair na folia Quero não é ser o dia Numa arrasta pé Meu coração está acelerado Eu olho pra todo lado Só vejo mulher Fica morena Me deu um abraço Só pra ver o que eu faço Dentro do salão Sua pingana Camisa molhada Vou até de madrugada Nesse forrozão Sua pingana Camisa molhada Eu vou até de madrugada Nesse forrozão Se você quer fazer amor Vem ficar com a morena Hoje eu tô que tô Mas se você só quer dançar Vem pra caneguinha Vamos chamegar Se você quer fazer amor Vem pra caneguinha Onde eu tô que tô Mas se você só quer dançar Vem pra caneguinha Vamos chamegar Hoje eu não quero falar de tristeza Hoje eu só quero alegria Eu só quero dançar O salão tá cheio de muita bonita Vou tomar muita virita Até esquentar Já tô de olho naquela morena E se ela me dá chance Eu vou aproveitar Vou abraçá-lo com muita emoção E no balanço da paixão Eu quero forroçar Vou abraçá-lo com muita emoção E no balanço da paixão Eu quero forrozear Se você quer fazer amor Vem pra caneguinha Hoje eu tô que tô Se você só quer dançar Vem pra caneguinha Vamos chamegar Se você quer fazer amor Vem pra caneguinha Hoje eu tô que tô Mas se você só quer dançar Vem pra caneguinha Vamos chamegar Se você quer fazer amor Vem pra caneguinha Hoje eu tô que tô Mas se você só quer dançar Vem pra caneguinha Vamos chamegar Se você quer fazer amor Vem pra caneguinha Hoje eu tô que tô Mas se você só quer dançar Vem pra caneguinha Vamos chamegar Donnie Marques e Lucas José no acordeon Mas rapaz, você é bom pra caramba, hein, senhor? Como é que é o seu nome? Lucas Mas tá no sofone, Lucas José, e cadê o José? Meu sobrenome É brincadeira, Luquinha É, Tony Marques, arrumou um sanfone e é bom, hein, senhor? Essa aqui é a revelação, né? Esse menino aqui nasceu com um dom maravilhoso E eu acho que ele já nasceu pronto, né? Esse aqui é o maestro que vai substituir todos os maestros aqui uns dias Olha, Maté, pode crer Vamos fazer o seguinte, vamos passar mais uma vez o telefone de contato Vamos cantar mais uma música E depois eu quero esse menino tocando sanfone aqui pra eu ver que jeito que é Opa, beleza O telefone de contato, 88535505, certo? Eu quero aproveitar aqui e falar lá do bairro Santa Mônica Lá pro Ginamir, o Tuti, o Adilso, a Zina O Soval Divino Também o Armando, a Maria José O Antônio, a Cláudia, o Nivalda, a Lourdes O Geraldo Vaz, a Nílvia E também o Iron e a Marise Abração pra vocês, o Frango e o Léo Pessoal de Santa Mônica em peso Vendo o programa certa em festa A turma lá da Tibere O Seoripe, a Negra, a Edir, a Isabela Alô, Isabela, beijão pra você Lá do Sigismundo, o Santos, o Vinícius, o Vitório Também o Yuri e o Ian Turma, apaixonado Vai lá na quadra pra nós bater um bolão Segunda-feira Segunda das 7 às 8 E quinta das 7 às 8 Lá na quadra do Tuti Você já tem 13 anos Você jogou bola com nós Eu tenho uma saudade daquela época, rapaz Nossa Volta lá jogar com nós Eu sempre fui ruim de bola Mas eu sempre estive junto O Diego, o Diego era fera, né? O Diego era pequenininho É, mas ele já era fera Esse moleque aí Tá bom, senhor? Tá, eu Bom pra comer, né? Que isso É isso aí, moçada O programa acerta em festa Mais uma moda do nosso amigo Tony Marques Em seguida nós vamos pro nosso apoio cultural E voltamos com esse sanfoneirinho aqui Que vocês estão vendo Beleza Vai fazer sanfona pra nós Nosso amigo O Lucas José É isso aí, Tony Sucesso pra você Abraço Obrigado Vamos lá Vamos de música Tchau 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 O tempo passa, gente nunca esquece Um amor que se volta, nunca mais volta O coração fica entretecido Um barco a deriva Lá é alto no mar A solidão não tem dó de ninguém Quando ela vem É só pra machucar Então a gente vê que está derrado Sai desesperado E tentando encontrar Encontrar aquele amor Que há muito tempo foi só alegria Era feliz, mas porém não sabia Passou o tempo e tudo, o tempo e nada E implorar o seu perdão E lhe dizer que foi uma cilada Que a vida é cheia de ondas pesadas E nessa onda alguém pode afogar Quando a gente se aponta na saudade A vaidade não controla a emoção A gente chora Pelo amor que foi embora Quanto mais chora, mais aumenta a solidão Mas quando a gente está armando A vida é tarde Não tem maldade que atrapalha o coração Porque quem ama e é correspondido Nunca fica perdido no céu, não dá ilusão Porque quem ama e é correspondido Nunca fica perdido no céu, não dá ilusão Encontrar aquele amor Encontrar aquele amor Que há muito tempo foi só alegria Era feliz, mas porém não sabia Passou o tempo e tudo, o tempo e nada E implorar o seu perdão E lhe dizer que foi uma cilada Que a vida é cheia de ondas pesadas E nessa onda alguém pode afogar E quando a gente se aponta na saudade A vaidade não controla a emoção A gente chora Pelo amor que foi embora Quanto mais chora, mais aumenta a solidão Mas quando a gente está armando de verdade Não tem maldade que atrapalha o coração Porque quem ama e é correspondido Nunca fica perdido no céu, não dá ilusão Porque quem ama e é correspondido Porque quem ama e é correspondido Nunca fica perdido no céu, não dá ilusão Porque quem ama e é correspondido Nunca fica perdido no céu, não dá ilusão Porque quem ama e é correspondido Nunca fica perdido no céu, não dá ilusão Xalalala, oh oh, la 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 la